Eu lutei, trabalhei, batalhei Eu venci, eu lutei Ninguém me deu o que eu tenho Sempre conquistei, sempre acreditei, construí Isso tudo com muito empenho Eu lutei, trabalhei, batalhei Eu venci, eu lutei Ninguém me deu o que eu tenho Sempre conquistei, sempre acreditei, construí Isso tudo com muito empenho Eu tenho foco na vida, tenho que vencer a corrida Eu tô focado no cash, é complicado essa vida Tenho vários trabalhos, tenho que dar aula e estudar Tem que treinar, tem que fazer dieta e trabalhar Eu quero viver de rap Eu quero viver de rap Meu foco é no cash, eu não vou parar Eles são tão ruins e tentam me parar Mas não vão conseguir Eu sei do meu talento e meu dom de fluir nesse som Sei que vai mudar, vai E eu faço por merecer Minha mãe me botou no mundo Disse, filho, vai lá e vence O mundo tá aí pra você Então vá até o fim Projeção é o que eu proponho Meu mano, brigue e lute Batalha e se tem um sonho Tô tipo o salgo de mano Pensando no gol de mano Se for parar, sai da frente que o bonde já tá passando Eu lutei, trabalhei, batalhei Eu venci, eu lutei Ninguém me deu o que eu tenho Sempre conquistei, sempre acreditei, construí Isso tudo com muito empenho Eu lutei, trabalhei, batalhei Eu venci, eu lutei Ninguém me deu o que eu tenho Sempre conquistei, sempre acreditei, construí Isso tudo com muito bem Enquanto isso, ela entra na minha vida Manda mensagem no Instagram Diz que é minha fã Numero 1 Eu já falei pra essa linda, me espera Que vamos formar um lindo casal Venha no festival, vem cá, vem Ouvir o Nelson cantar Vem no meu show, entra no camarim Que vai ser lá mesmo o que vamos fazer Yeah, não vou esperar chegar no hotel Linda, cê sabe que aqui cumprou o meu papel Tô trabalhando pra ser o melhor no R&B Yeah, 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 yeah Eu lutei, trabalhei, batalhei Eu venci, eu lutei Ninguém me deu o que eu tenho Sempre conquistei, sempre acreditei, construí Isso tudo com muito bem Eu lutei, trabalhei, batalhei Eu venci, eu lutei Ninguém me deu o que eu tenho Sempre conquistei, sempre acreditei, construí Isso tudo com muito bem Eu lutei, trabalhei, batalhei Eu venci, eu lutei Ninguém me deu o que eu tenho Sempre conquistei, sempre acreditei, construí Isso tudo com muito bem